Muito bem pessoal, seguindo com os riscos químicos, nesta aula trataremos sobre o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, relativo aos riscos químicos. Nós, agora que já conhecemos bem sobre os riscos químicos, soubemos como procurar informações sobre esses agentes, soubemos como esses agentes são absorvidos pelo organismo, aprendemos sobre as ações desses agentes, em especial no aparelho respiratório, na pele e também no restante do corpo do trabalhador. Agora fica mais fácil a gente criar o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, trabalhar com a melhoria das condições do ambiente de trabalho quando os trabalhadores estão expostos aos riscos químicos. E na próxima aula falaremos do PCMSO, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, em relação aos riscos químicos. Então, agora, com toda essa base que nós demos nas aulas prévias, fica mais fácil criar esses programas previstos na legislação. Então, está aí, nós sempre pregamos isso, que era muito importante conhecer bem o risco, saber como esse risco, ou esse agente, penetra ou é absorvido no corpo do trabalhador, para que a gente possa saber fazer o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, saber indicar um equipamento de proteção coletiva, saber indicar um equipamento de proteção individual, saber atuar no ambiente de trabalho, de forma a minimizar a absorção deste agente, ou a penetração deste agente no corpo do trabalhador. Também conhecendo as ações deste risco, deste agente, na saúde do trabalhador, então fica mais fácil a gente saber o que vai se controlar na saúde deste trabalhador, baseado nas ações deste agente no corpo deste trabalhador. Como que a gente vai controlar a saúde deste trabalhador, como que a gente vai criar este programa, quais os exames serão feitos, para que você possa acompanhar a saúde deste trabalhador, exposto a este determinado agente. E para isso, a gente então, conheceu a fundo, quais são as formas de apresentação destes agentes. Porque, através da forma de apresentação destes agentes, é que a gente vai entender como este agente é absorvido pelo corpo do trabalhador. Se é via respiratória, se é pela pele, enfim, a gente conhecendo bem como este agente vai entrar no corpo deste trabalhador, a gente vai saber criar um mecanismo de proteção deste trabalhador, através de um programa de melhoria das condições do ambiente de trabalho, através da escolha adequada da proteção coletiva e da proteção individual deste trabalhador. Nós vimos que, dentro das formas de apresentação dos agentes químicos, elas estão na forma de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores que serão absorvidos em especial pela via respiratória ou em outras formas de apresentação que também poderão ser absorvidos pelo contato através da pele ou, eventualmente, pela ingestão. Então, vejam que, mais uma vez, fica claro que a principal forma de absorção dos agentes químicos, nós já tratamos sobre isso, é a via respiratória. E a maioria desses agentes estará, então, dispersa no ar. Portanto, nós teremos que trabalhar, em especial, no ar ambiental. E aqui, como nós vimos naquela primeira aula de introdução ao PCMSO e ao PPRA, nós vimos que a prioridade é sempre a atuação no ambiente. É prioritário a higiene ambiental, a higiene ocupacional, ou seja, a melhoria das condições do ambiente de trabalho. E só, então, quando não for possível a ação no ambiente, é que nós indicaremos uma proteção individual, um EPI. O essencial é sempre a melhoria das condições do ambiente de trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo de exposição à poeira, no caso de madeira. Então, nós temos que atuar melhorando esse ambiente, minimizando a exposição dos trabalhadores a essa poeira, e não simplesmente dar uma máscara de proteção contra a poeira. Essa é a ação mais simples, muitas vezes a mais utilizada, mas incorreta. O correto é sempre minimizar a exposição dos trabalhadores a esses agentes. Como uma forma imediata de ação, o EPI é interessante, até que se tome as medidas ambientais. Mas deve-se sempre ter em mente que o EPI é falho, que o trabalhador às vezes não usa correto, que o EPI não se adapta bem a todos os trabalhadores. Então, tudo isso gera uma falha de eficácia da proteção desse trabalhador e pode vir o trabalhador adoecer. Então, PPRA é um programa de prevenção dos riscos no ambiente. E é essencial fazer, então, a higiene ambiental, a higiene ocupacional. Mais uma vez aqui, lembrando que as formas de apresentação estão nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores que estão no ar. Somente as formas sólidas e formas líquidas é que não estão dispersas no ar. Então, vejam que, na forma sólida, nós já vimos isso, é que a fragmentação do sólido é que gera a poeira. O fumo também, nós vimos que é uma condensação de fumos metálicos e que geram uma partícula sólida. E o líquido, também, na sua fragmentação, gera névoa. E a neblina, que é a condensação dos vapores. Então, todas essas formas de apresentação, em especial, estão no ar. Então, nós vamos ter que aprender a atuar no PPRA em relação ao ar. Como melhorar as condições de ambiente de trabalho, como fazer a higiene ocupacional, principalmente atuando no ar daquele ambiente de trabalho. Então, vimos que os aerodispersóides são partículas sólidas e líquidas dispersas no ar. Então, aerodispersóide é um conceito muito usado, que está lá na NR7. E nós vimos que todos esses agentes estão dispersos no ar. Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito em relação aos agentes químicos para que a gente possa atuar de maneira correta no ambiente de trabalho, fazendo o programa de prevenção de riscos ambientais, fazendo a higiene do ambiente de trabalho. Vamos abrir aqui a NR15 e lembrar sobre os agentes químicos lá definidos. Então, aqui estamos na NR15, atividades e operações insalubres. Lembrando que os agentes que estão aqui na NR15 são os agentes que a legislação coloca como direito ao adicional de insalubridade. Nós já vimos a diferença entre ser insalubre e ter direito ao adicional de insalubridade. Então, aqui são os agentes que têm direito ao adicional de insalubridade. Não significa que um agente que não esteja aqui não faça nenhum mal à saúde. Nós já vimos isso em aulas prévias. Tem agentes que têm efeitos importantes sobre a saúde do ser humano, sobre a saúde do trabalhador, e que não estão aqui definidos. E se não estão aqui definidos, é porque não geram o adicional no salário, mas exige que se tome medidas de proteção desse trabalhador. Então, quando você faz o PPRA, você não está pensando apenas na insalubridade, nos agentes que dão o adicional de insalubridade. Você está pensando na nocividade do agente, ou seja, no quanto esse agente pode fazer mal e como pode fazer mal. Então, a gente tem que atuar no PPRA em relação a todos os agentes químicos, independente se ele gera adicional ou não de insalubridade. Então, o anexo 11 é o anexo que trata dos agentes químicos, cuja insalubridade ou adicional de insalubridade é caracterizado por limite de tolerância. Tem um limite de exposição. A partir dali, esses agentes dão direito ao adicional de insalubridade e também por inspeção no local de trabalho. Então, se vocês olharem a tabela do anexo 11, está aqui a tabela do anexo 11, o quadro 1, nós vamos ver que os agentes estão em partes por milhão ou miligramas por metro cúbico. Todas as duas medidas estão em relação ao ar. Então, partes por milhão de ar, miligramas por metro cúbico de ar. Então, quando você vai ver se o indivíduo está exposto excessivamente a algum agente, você vai ver isso no ar. Aqui no final da tabela, veja, aqui no final da tabela, está PPM, partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado. Ou miligramas por metro cúbico de ar. Então, não há dúvida que é no ar que estão dispersos a maior parte dos agentes químicos. O anexo 12 trata das poeiras minerais, que são três que dão direito ao adicional de insalubridade. Nós já vimos também sobre essas poeiras. E o que acontece com essa poeira? Está dispersa também no ar. Então, é o asbesto, a sílica e o manganês. Então, aqui está o asbesto. Posteriormente, mais para baixo, o manganês. E, posteriormente, a sílica. Então, são três poeiras de origem mineral que dão direito ao adicional de insalubridade com limite de tolerância, aqui no anexo 12. E o anexo 13, que são agentes químicos que não têm limite de tolerância. O adicional de insalubridade, ele é definido pelo tipo de atividade desse trabalhador que gera a exposição desse trabalhador àquele determinado agente químico. Então, por exemplo, um trabalhador exposto a arsênico. Se ele trabalha na mineração, na extração e manipulação do arsênico, ele tem insalubridade de grau máximo. Já se ele trabalha na conservação de peles e plumas com substâncias à base do arsênico, isso dá um adicional de insalubridade de grau médio. Então, são vários agentes e muitos desses agentes vão estar em contato com o trabalhador através do ar, pela respiração principal, sem dúvida, e pela pele, em alguns casos. Vamos voltar à aula. Então, vamos ao conceito de higiene ocupacional que tem tudo a ver com o PPRA. Então, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é igual à higiene ambiental. Vejam esse conceito que está aqui no livro de Introdução à Higiene Ocupacional da Fundacentro, que é um conceito da American Industrial Hygiene Association, da Associação Americana de Higiene Industrial. Então, veja, higiene ambiental é a ciência que trata da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e controle dos riscos originados nos locais de trabalho, que podem prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, tendo em vista também o possível impacto nas comunidades vizinhas e no meio ambiente. Agora, vamos comparar esse conceito da sociedade americana com o que está lá na NR9. Lá na NR9, PPRA, está escrito assim no item 9.1.1. Essa norma regulamentadora trata-se do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais. Olha, está igualzinho o conceito da sociedade americana. Eles copiaram esse mesmo item do que é a higiene ambiental lá da sociedade americana de higiene ocupacional. Então, o PPRA nada mais é do que fazer a higiene ambiental, a higiene ocupacional. Então, antecipação, está aqui antecipação, antecipação, reconhecimento, reconhecimento, avaliação, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais. Controle dos riscos ambientais. Então, é exatamente o mesmo controle. Então, higiene ocupacional, higiene ambiental é fazer o PPRA. Nós vimos na aula de introdução ao PPRA, das fases do PPRA. Nós vimos que nós temos a fase de antecipação, que é quando você identifica o risco na fase de projeto ainda. Você está fazendo o projeto da indústria, do laboratório, seja lá do que for. E na fase de projeto, você já percebe que haverá exposição a algum tipo de risco. Então, na fase de projeto, você atua já fazendo alguma modificação para que minimize a exposição do risco desses trabalhadores a esse agente. Quando já está pronto, a planta já está funcionando, então você vai fazer o trabalho mais comum do PPRA. Infelizmente, a maioria das pessoas não atuam no PPRA na fase de projeto, que seria mais fácil. Então, nós teremos que fazer modificações depois já da empresa pronta. E aí, temos a fase de identificação. Vamos identificar que tipo de risco temos naquele ambiente de trabalho. Vamos medir para ver se esse risco, se esse agente está numa quantidade, possa trazer algum efeito nocivo à saúde desses trabalhadores expostos. Depois, vamos identificar a fonte geradora e o meio de propagação. Então, vamos identificar qual é a fonte que está gerando aquele risco. E vamos identificar quais são os meios de propagação desses agentes. Vamos identificar quais são os trabalhadores expostos àquele risco. Ou as funções expostas, ou as atividades expostas, enfim. O mais importante é a identificação de cada trabalhador que está exposto àquele risco. E, posteriormente, estabeleceremos medidas que serão adotadas para diminuir o risco, criando-se, assim, um cronograma das medidas que serão tomadas naquele ambiente para que se diminua a exposição desses trabalhadores àquele risco. Nós já aprendemos, mas eu sempre gosto de enfatizar a diferença entre um agente e um risco. Muitas vezes, o alto e meio está falando sobre risco quando, na verdade, é um agente. Então, o termo correto é agente. Ele só passa a ser um risco quando ele está acima do limite de tolerância ou numa intensidade acima que possa gerar risco à saúde do trabalhador. Então, lá na NR9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos resistentes no ambiente de trabalho, que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo que o trabalhador fica exposto, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, ele só passa a ser um risco quando ele tem capacidade de causar danos à saúde desse trabalhador. E aí, lá na NR15 está Entende-se por limite de tolerância, para fins desta norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição do agente, que não causará dano à saúde do trabalhador. Então, quando os agentes estão abaixo do limite de tolerância, teoricamente, é um agente apenas. Como exemplo, nós mostramos isso lá naquela primeira aula. O ruído. O ruído tem um limite de tolerância de 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Então, acima de 85 decibéis, o risco à saúde desse trabalhador é evidente. Então, o agente passa a ser um risco aqui em 85 decibéis. E nós aprendemos o conceito de nível de ação. Isso é muito importante. O nível de ação é a concentração ou intensidade do agente, a partir do qual você tem que tomar já medidas para que esse agente não atinja o limite de tolerância. Então, está aqui o conceito da NR9. Para fins desta NR, considera esse nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação dos trabalhadores e o controle médico. Então, se estiver acima do nível de ação, você já tem que tomar medidas ambientais para que esse agente não atinja o limite de exposição e também tomar medidas de informação aos trabalhadores para que eles tomem ciência do risco e também começar a tomar medidas de controle médico, ou seja, fazer exames desse trabalhador em relação àquele agente. Então, no nível de ação do ruído, você no PPRA vai ter que tomar medidas para diminuir o ruído e o uso do EPI para os trabalhadores, proteção auditiva, e começar a fazer audiometria anualmente para controle médico desses trabalhadores expostos. Para o agente ruído, nós temos que, passa a ser um risco, acima de 85 dB para 8 horas. Abaixo de 85 dB, ele é apenas um agente. E o nível de ação do ruído é 80 dB para 8 horas de trabalho. Então, metade da intensidade de 85 dB não é 42,5, é 80. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, vá à aula de ruído, porque a gente explica isso com mais detalhe. porque o ruído é uma função logarítmica. Então, 80 dB é metade de 85. Então, o nível de ação para o ruído é de 80 dB. Então, está aqui, a partir daqui, de 80 dB, nós temos que agir. É o nível de ação. A partir daqui, nós temos que começar a tomar medidas de prevenção para que esses trabalhadores não venham a adoecer. E quanto aos agentes químicos? Como é que funciona isso? Como é que a gente deve agir? A NR9 traz o seguinte, lá no seu item 9.3.6 do nível de ação, está escrito assim, deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que se seguem. Aí, lá na linha A, está escrito, para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a linha C. E a linha C diz o seguinte, quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15, ou, na ausência destes, os valores, limites de exposição adotados pela ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienist. Então, quando você não tem limites de exposição previstos na NR15, você deverá adotar os limites de exposição da ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios tecnolegais estabelecidos. Então, o que eu quero nesse slide é que fique claro o seguinte, que nós vamos agir em relação ao PPRA, nós vamos tomar medidas já em relação aos agentes químicos, quando eles estiverem acima do nível de ação. E, para os agentes químicos, o nível de ação é quando a concentração desses agentes está acima da metade dos limites de exposição da NR15. E se na NR15 não houver limite de exposição para aquele agente, você deve adotar os limites da ACGIH. Então, fique claro isso. Se não tiver na NR15, tem que procurar na ACGIH para ver qual é o limite de exposição daquele agente. E, acima da metade do limite de exposição, você já tem que tomar ações. É o nível de ação, ou seja, tomar medidas no ambiente e no controle médico desses trabalhadores. Vamos aqui voltar à NR15 para a gente ver esses exemplos. Muito bem, então, aqui na NR15, no quadro 1, sobre os limites de tolerância, vejam os trabalhadores expostos, por exemplo, a acetaldeído, tem um limite de exposição de 78 partes por milhão ou 140 miligramas por metro cúbico. Quando vai ser o nível de ação? Metade disso. Então, no caso, 70 miligramas por metro cúbico de ar ou 39 partes por milhão de concentração de acetaldeído no ar desse ambiente de trabalho. Então, a partir desse nível é quando você tem que tomar as ações no ambiente de trabalho. Então, é o nível de ação lá do PPRA. E assim com os demais agentes. Você tem que consultar aqui os limites de tolerância e a metade disso é o nível de ação. Funciona para os agentes do anexo 11 e do anexo 12, as poeiras minerais. Vejam que no anexo 13 nós não temos limites de tolerância. Lembra que o adicional de insalubridade do anexo 13 é caracterizado pelo tipo de atividade que o trabalhador se expõe. Não é pelo limite de tolerância. Então, ali nós não temos limite de tolerância para aqueles agentes ali. Então, a caracterização do adicional é pelo tipo de atividade. Quando nós não temos na NR15 um limite de exposição, nós temos que consultar a CGH tal qual nós vimos que a NR9 nos orienta. Vamos voltar ao slide. Então, está aqui a CGH, no caso aqui a de 2013. Esse livro com os limites de tolerância são traduzidos para o português pela Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Quem quiser comprar esse livro está lá à disposição para venda no site da ABHO e deve-se consultar então os limites de exposição dos agentes que não estão na NR15 neste livro da ACGH. Diferente do que traz a NR15, a ACGH não está preocupada com o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade está na legislação brasileira que criou um adicional no salário para o trabalhador que se expõe a algum agente de risco. Então isso é da legislação brasileira está lá na Constituição está na lei 6514 que nós vimos isso. Então a ACGH ela tem o objetivo de fazer higiene ocupacional higiene ambiental então a preocupação é se o agente é nocivo ou não à saúde ou seja se é insalubre no conceito básico de insalubridade como nós já vimos insalubre quer dizer faz mal à saúde está lá no dicionário Aurélio o que é insalubre o que não é salubre o que é doentio o que faz mal à saúde o que é prejudicial à saúde então insalubridade significa alguma coisa que faz mal à saúde é diferente do adicional a lei brasileira criou o adicional no salário para trabalhadores que se exponham a alguns agentes definidos pela NR15 mas muitos agentes não estão na NR15 e fazem mal à saúde não dão direito ao adicional mas não quer dizer que não faça mal à saúde e o importante é a gente preocupar com a saúde desse trabalhador então o PPA tem o objetivo de eliminar ou diminuir o risco não importando se o agente gera ou não direito ao adicional então quando você vai fazer um PPA você não tem que preocupar se o agente está na NR15 ou não você tem que preocupar se esse agente tem algum efeito sobre a saúde do trabalhador e se tem você tem que controlar esse agente no ambiente de trabalho então você vai preocupar com a nocividade do agente ou seja o quanto ele pode fazer mal à saúde desse trabalhador e aí se pode você tem que atuar no ambiente de trabalho então nesses casos você vai consultar a CGH ou algum outro instituto que faz pesquisas do limite de posição para esses agentes o importante é você observar que você deve atuar para melhorar o ambiente de trabalho independente se esse agente está na NR15 ou não porque a NR15 tem o objetivo só de gerar o adicional de insalubridade e não de eliminar a nocividade dos agentes então esse exemplo que nós já mostramos em outra aula o algodão o algodão é um agente nocivo à saúde ele pode adoecer esses trabalhadores aqui o algodão dá uma doença no pulmão chamado bicinose está aqui bicinose ou ele pode dar bronquite ou ele pode dar alteração da função do pulmão e nós podemos procurar a NR15 inteirinha que nós não vamos achar o algodão lá na NR15 isso porque o algodão não dá direito ao adicional de insalubridade ou seja não tem acréscimo no salário mas isso não quer dizer que o algodão não faça mal à saúde e aí quando você consulta a CGH existe um limite de tolerância para a poeira do algodão que é de 0,1 miligramas por metro cúbico ora se eu tenho então trabalhadores como esses expostos à poeira do algodão eu tenho que olhar a CGH medir e ver se o ar desse ambiente está tendo poeira de algodão acima de 0,1 miligramas por metro cúbico e no caso do nível de ação acima de 0,05 miligramas por metro cúbico se tiver acima disso você já tem que tomar medidas para melhorar a exposição desses trabalhadores a poeira do algodão muito bem outro exemplo a CAL que é o hidróxido de cálcio se você procurar você vai ver que hidróxido de cálcio não tem limite de tolerância na NR15 isso significa que o CAL não faz mal todo mundo que já lidou com o CAL sabe o tanto que ele é irritante a pele aos olhos então é uma substância cáustica irritante tem malefício sobre a saúde do trabalhador é nocivo então lá na NR15 não há nada sobre o hidróxido de cálcio agora na CGH está lá hidróxido de cálcio 5 miligramas por metro cúbico então 5 miligramas por metro acima disso ele seria irritante aos olhos a pele e ao trato respiratório superior ou seja o aparelho respiratório superior nós aprendemos sobre isso vamos ver aqui uma FISPIC do CAL vejam aqui uma FISPIC do grupo Votorantins Cimentos CAL hidratada CAL hidratada a CAL é constituída basicamente hidróxido de cálcio está aqui hidróxido de cálcio hidróxido de cálcio 98% da constituição da CAL vamos ver o que ela pode causar ela pode causar irritação do nariz da garganta do trato respiratório superior exposição intensa pode resultar em edema e inflamação do pulmão na pele ela pode causar irritação com aparecimento de vermelhidão inchaço exposição crônica pode causar ressecamento rachadura e dermatite nos olhos pode causar severa irritação ocasionando dor excesso de lacrimejamento edema enfim então não há dúvida de que a CAL tem efeito nocivo sobre a saúde do trabalhador mas você pode procurar lá que a CAL não está com limite de tolerância na NR15 então você tem que buscar o limite de tolerância da CGIH então aqui de novo na NR15 vamos aqui no anexo 11 no quadro e se você procurar aqui você não vai achar nem CAL com limite de tolerância nós já estamos em CE então CAL não tem aqui se você procurar por hidróxido de cálcio também você não vai achar hidróxido de cálcio aqui no limite de tolerância hidrogênio já passou para o letra I então não tem hidróxido de cálcio então não existe limite de tolerância na NR15 para CAL existe adicional de insalubridade se você procurar CAL aqui na NE15 você vai achar no anexo 13 que são atividades que dão direito ao adicional mas não com limite de tolerância lembra que o anexo 13 são atividades sem limite de tolerância vamos achar o CAL aqui no anexo 13 olha aqui insalubridade de grau mínimo anexo 13 fabricação e transporte de CAL e cimento nas fases de grande exposição a poeiras então a CAL está aqui na NR15 pode dar direito adicional aqui também ela é um álcool e cáustico poderia enquadrar aqui na fabricação e manuseio de álcool e cáustico então ela está aqui como direito adicional de insalubridade porém ela não tem limite de tolerância agora lá na CGH vamos voltar nós temos limite de tolerância de 5mg por m³ teremos o nível de ação em 2,5mg por m³ de ar o cadmio outro exemplo se você procurar o cadmio na NR15 você não vai achar limite de tolerância para o cadmio na CGH ele é de 0,01mg por m³ portanto o nível de ação é 0,005mg por m³ de ar para o cadmio o cadmio é esse metal e a poeira dele a fumaça os fumos metálicos são nocivos a saúde do trabalhador ele pode danificar o rim pode ser cancerígeno pode dar câncer então o cadmio é um elemento bastante nocivo a saúde do trabalhador e que não tem limite de tolerância pela NR15 vamos dar uma olhada então aqui de novo no anexo 11 da NR15 vejam pode procurar aqui cadmio que vocês não vão achar o cadmio no anexo 11 ó nós já estamos aqui em celulose já pulamos de B para a celulose não tem cadmio aqui agora se a gente procurar o cadmio no anexo 13 atividades você vai encontrar então cadmio vamos procurar e aí está aqui ó anexo 13 operações diversas insalubridade em grau máximo operações com cadmio e seus compostos então o cadmio é um agente extremamente nocivo a saúde do trabalhador podendo dar até câncer mas o adicional de insalubridade não é por limite de tolerância agora como é que eu vou saber se esse agente está num nível capaz de causar doença à saúde do trabalhador através do conhecimento dos limites de tolerância da ACG e H então aqui está o limite de tolerância 0,01 miligramas por metro público agora aqui cabe uma observação vejam que o cadmio tem dois limites de tolerância aqui na ACGH esse primeiro limite de tolerância está relacionado às ações nocivas do cadmio sobre o rim então dano sobre os rins já esse segundo limite de tolerância está ligado às várias ações nocivas do cadmio no organismo trabalhador eu disse a vocês que o cadmio pode ser cancerígeno então para evitar esse efeito o limite de tolerância é bem mais baixo vejam 0,002 então sempre que for observar o limite de tolerância na ACGH tem que se observar isso para ter a ação mais efetiva sobre o ambiente de trabalho protegendo a saúde do trabalhador então quando não houver limite de tolerância na NR15 temos que consultar a ACGH para saber se essa concentração desse agente está acima do limite de exposição portanto nocivo à saúde do trabalhador é importante saber que a NR15 ela traz o limite de exposição ou limite de tolerância enquanto a ACGH ela traz o TLV que é o Threshold Limit Values e a ACGH ela se baseou em uma jornada de trabalho de 40 horas enquanto a NR15 se baseou em uma jornada de 48 horas semanais então quando você for usar um TLV da ACGH você deve multiplicar ele por 0,78 que é o fator de correção então você tem que pegar o valor que está lá na ACGH e multiplicar por 0,78 que você vai ter o limite de exposição brasileiro então vamos aqui na CAL por exemplo a CAL lá na ACGH está como 5 miligramas por metro cúbico para você adequar a nossa legislação você tem que multiplicar o 5 por 0,78 então o limite de tolerância brasileiro seria de 3,9 miligramas por metro cúbico haja visto que a nossa jornada é de até 48 horas semanais enquanto lá na ACGH foi calculado para uma jornada de 40 horas semanais então esse é o fator de correção necessário você fazer então quanto que seria o nível de ação o nível de ação seria metade de 3,9 ou seja 1,95 e quando a jornada é diferente disso quando a jornada não é de 40 como previsto pela ACGH ou 48 como previsto pela NR15 existe uma forma para você fazer o fator de correção então digamos que uma pessoa tem jornada de 30 horas exposto àquele agente químico então você tem que jogar na fórmula para descobrir qual é o fator de correção não vou entrar em detalhes isso aí quem for fazer a medição vai ter que observar essa jornada semanal então aqui está HPS que é a duração da jornada padrão por exemplo se você usou um limite de tolerância da ACGH então a jornada padrão é 40 e HS que é a jornada de trabalho real então aqui seria 40 se fosse a CGH e você está procurando para um trabalhador que trabalha 30 horas tem uma jornada de 30 horas então aqui seria 30 você joga isso na forma e tira qual é o fator de correção para aquele agente qual seria o limite de tolerância e consequentemente o nível de ação então nível de ação é quando está acima de 50% do limite de tolerância buscaremos esse limite de tolerância na NR15 inicialmente e caso não haja deve-se buscar na ACGH então dentro daquelas fases do PPRA nós vamos identificar o agente e posteriormente quantificar o agente como é que eu vou quantificar para ver se ele está acima do nível de ação ou acima do limite de tolerância para gerar o adicional de insalubridade caso haja definido na NR15 muitas vezes a medição de agentes químicos ela é cara e trabalhosa e para fins de PPA que você está objetivando diminuir a exposição do trabalhador ao risco muitas vezes é preferível já iniciar algumas ações ambientais para minimizar o risco do que medir e fazer a medição depois que você já teve algumas atuações ambientais e ver se esse agente está no limite aceitável porque a medição desses agentes nem sempre é fácil você tem poucos profissionais e laboratórios que fazem essas medições custa caro são vários tipos de agentes às vezes no mesmo ambiente de trabalho os métodos de medição são complicados às vezes você tem vários pontos para medir a exposição desse trabalhador então é uma ação bastante trabalhosa se você já suspeita de que há uma exposição excessiva ali naquele ambiente seria interessante você primeiro atuar já fazendo algumas modificações ambientais e depois medir se as suas ações foram eficazes em deixar o agente num nível aceitável porque de todo jeito você vai ter que medir depois também então se você já suspeita que o ambiente está precisando de ações ou seja se o ambiente está com um agente em uma intensidade grande tome as medidas primeiro e depois que já tomaram as medidas eliminando a exposição faça a medição para ver se chegou no nível aceitável aqui nesse vídeo do youtube da fundacento trata dos aparelhos e das medições de agentes químicos do ambiente de trabalho então depois vocês podem ver esse vídeo aqui aqui está o endereço é da fundacento que ela orienta sobre as medições dos agentes químicos então é interessante ver esse vídeo então vejam bem será que aqui nesse ambiente eu preciso quantificar para que eu vou medir se tem poeira num lugar desse eu não tenho que medir para que eu vou medir se aqui existe fumaça excessiva não não preciso medir eu tenho que atuar eu tenho que tomar medidas já iniciais e só depois que eu fizer algumas medidas de controle é que eu vou ver se há uma exposição excessiva desses trabalhadores a esses agentes aqui nesses dois ambientes também o indivíduo está pintando num ambiente comum sem a estufa adequada aqui nesse ambiente sem ventilação olha vejam quantos trabalhadores aqui expostos a fibra de algodão será que eu preciso medir nesse ambiente aqui para tomar alguma atitude não eu já posso tomar atitudes para melhorar as condições do ambiente de trabalho e aí depois sim é que eu vou medir para ver se as ações que eu tomei chegaram a esse agente a um limite aceitável então temos que atuar de maneira proativa evitando custos iniciais desnecessários já procurando minimizar o risco e aí depois que as medidas forem tomadas aí você vai fazer as medições então no caso aqui da pintura vejam aqui nós temos um indivíduo pintando com o braço exposto num ambiente comum já nesse ambiente aqui nós estamos numa estufa própria um indivíduo protegido e numa estufa própria onde tem uma circulação de ar de fluxo próprio para a pintura veja o ar entra por aqui ele é bombeado e ele entra pelo teto e sai pelo piso e depois é filtrado e jogado no ar novamente então esse ar tem sempre um fluxo de cima pra baixo jogando o resto de tinta pra baixo evitando que esse ar fique contaminado então essa é uma estufa ideal pra evitar que o ambiente fique com excesso de agentes químicos dispersos no ar outra informação você vai pegar é se essa tinta é a base de água ou a base de solventes nós sabemos que os solventes de tinta de carro são solventes agressivos à saúde do trabalhador ora se eu já tomei essa informação de que o trabalhador está exposto a solvente é uma coisa se o trabalhador está exposto a tinta à base de água já é outra coisa então o PPIA muitas vezes no início você tem que atuar ambientalmente ou melhorando a fonte geradora ou seja trocando a tinta com solvente pela tinta com água e já tomando medidas mesmo sem ter as medições isso é o mais comum porque as medições são caras e trabalhosas agora é importante ficar claro que nem sempre o que parece limpo está limpo então se você olhar esse ambiente aqui de costura você vai observar que está aparentemente tudo claro não tem poeira no ar esse ambiente aqui num depósito de cal de cimento vejam que está tudo limpinho mas será que está mesmo então nessa situação aí sim nós precisamos fazer medição e aí é importante que nós já vimos lá na aula de ação sobre o aparelho respiratório nós vimos que o importante ação dos agentes químicos é o quanto esse agente consegue penetrar no aparelho respiratório no caso das poeiras por exemplo as partículas abaixo de 100 micrômetros de diâmetro elas conseguem ser inaladas ou seja elas são respiradas elas entram no aparelho respiratório elas só vão atingir o peito ou seja vão chegar da laringe aqui para baixo se elas forem menores que 25 micrômetros e elas são consideradas respiráveis ou seja vão atingir as partes mais baixas do aparelho respiratório se essas partículas tiverem menor que 10 micrômetros porém as partículas visíveis ao nosso olho nu são as partículas acima de 40 micrômetros ora peraí eu só consigo ver partículas acima de 40 micrômetros e a partícula mais perigosa é a menor vejam as mais perigosas são as menores que 25 menores que 10 e nós só conseguimos ver a olho nu acima de 40 ora então não significa que seu olho no ar do ambiente de trabalho parece estar limpo significa que está limpo seu olho não enxerga as partículas menores seu olho não enxerga as partículas mais nocivas que vão atingir a parte mais baixa do aparelho respiratório nós vimos isso lá na aula de ação sobre o aparelho respiratório então sim quando você tem exposição a um agente químico que seja nocivo à saúde do trabalhador e que aparentemente o ambiente está limpo você tem que fazer a medição para confirmar se tiver dentro do nível esperado abaixo do nível de ação você não tem medidas a tomar se tiver acima do nível de ação você tem que tomar as medidas e depois fazer outra medição para ver se as suas ações surtiram efeito na melhoria do ambiente de trabalho pois bem então nós já identificamos o agente químico no ambiente de trabalho quantificamos ouvimos que há necessidade de uma ação imediata então temos que partir para as ações do PPRA quais as medidas que serão tomadas para melhorar esse ambiente de trabalho então as ações podem ser no ambiente no processo e no trabalhador então vamos ver isso a prioridade como nós vimos é a atuação por higiene ambiental atuando no ambiente então para isso nós precisamos identificar a fonte geradora o meio em que se propaga esse agente e a partir daí tomar as ações sempre atuando no meio ambiente então nesse caso aqui nós estamos colocando como exemplo uma poeira então colocamos um exaustor de poeira para que possa melhorar a qualidade do ar desse ambiente de trabalho e só por último ou como uma medida emergencial faremos com que os trabalhadores usem o EPI então sempre a prioridade é atuar no ambiente e não no trabalhador como nós vimos atuar somente com EPI é muito falho o PPRA não tem esse objetivo o PPRA tem o objetivo de fazer higiene ambiental de fazer a higiene do ambiente de trabalho e como nós vimos que as principais formas de apresentação dos agentes químicos estão dispersas no ar então será aqui que nós teremos as principais atuações mas é preciso também identificar a fonte geradora que são várias fontes que podem gerar sódidos líquidos ou gasosos que irão estar presente nesse ar então é preciso identificar sempre a fonte geradora em especial deve-se atuar na geração do agente químico e depois posteriormente no meio de propagação desse agente químico vamos ver isso então atuando na fonte nós podemos atuar na fonte através da substituição do agente então pegamos aqui o exemplo que nós já falamos em outra aula do chumbo tretetila o chumbo que antigamente estava presente na gasolina hoje não está mais o chumbo foi retirado da gasolina ele só está presente na gasolina de aviação então nós mostramos isso numa aula passada que somente a gasolina de aviação hoje é que possui o chumbo tetretila que está lá na NR7 quando o trabalhador está exposto ao chumbo tetretila vai ter que colher urina de 6 em 6 meses e dosar o chumbo então esse é um exemplo clássico de uma substituição de um agente tóxico então a gasolina comum de todos os carros antigamente tinha chumbo o chumbo ele é usado como uma substância para melhorar a eficiência da gasolina então tirou-se isso da gasolina do automóvel o que evitou que todos os trabalhadores desde a fabricação até a distribuição e consumo dessa gasolina se expusesse ao chumbo então é um típico caso de substituição do risco então o agente foi eliminado outra coisa são os solventes com benzeno então era muito usado na indústria e também para uso do consumidor solventes com benzeno como nós sabemos o benzeno é cancerígeno e então foi proibido o uso de solventes com benzeno hoje tem uma contaminação mínima de benzeno nesses solventes para tentar minimizar o risco de desenvolvimento de câncer com o benzeno então os solventes de hoje vêm com uma dose mínima de contaminação do benzeno mas não como o benzeno sendo solvente como ocorria antigamente um outro exemplo de substituição agindo na fonte geradora do agente químico é a substituição de tintas com solventes por tinta a base de água então nós sabemos que os solventes são hidrocarbonetos que tem seus efeitos nocivos sobre a saúde do trabalhador e quando você substitui essa tinta que usa para diluição o solvente por uma tinta que é dissolvida em água o risco ao trabalhador e também ao meio ambiente é muito menor então é um outro exemplo de substituição um outro exemplo de substituição é você usar inseticida piretroide no lugar dos organos fosforados os inseticidas dos organos fosforados são muito mais tóxicos podem levar a morte dos trabalhadores enquanto essa ocorrência com inseticidas piretroides é muito menos provável são inseticidas muito menos tóxicos então aqui nós temos o exemplo de clorvos o DDVP que é um organo fosforado inseticida e o caltrine que é a delta metrina que é um tipo de peretróide então quando você substitui você diminui o risco diminui a exposição do trabalhador a um agente nocivo à saúde então mais um exemplo de fazer PPRA a atuando na fonte geradora do risco um outro exemplo de substituição é quando você troca o jateamento de areia por jateamento de granalha de aço nós sabemos que a areia é muito rica em sílica então a sílica livre que está aqui na areia quando em jateamento há uma dispersão enorme dessas partículas e o risco de desenvolver silicose nesses trabalhadores é muito grande então faça uma substituição da areia pela granalha de aço que gera uma poeira muito menos nociva ao trabalhador um outro exemplo de substituição é quando você troca um motor a combustão que gera gases tóxido monóxido carbono dióxido carbono e outros gases da combustão incompleta dos combustíveis por um motor elétrico que além de ter um ruído muito menor então diminui o risco do agente físico ruído também diminui a eliminação de gases tóxicos nocivos para o ambiente de trabalho então mais um exemplo típico da atuação na fonte procurando eliminar o risco atuando também na fonte você pode usar a umidificação lá da máquina geradora lá na fonte aqui no caso nós estamos vendo a geração de poeira no corte de pedras através de máquinas e quando você umidifica como está aqui saindo água está vendo não há geração de poeira diferente daqui que está tendo uma imensa geração de poeira rica em quartzo rica em sílica que pode adoecer esses trabalhadores então a umidificação da fonte geradora no caso aqui da serra é uma forma de você atuar na fonte evitando a geração do risco nesse caso aqui a poeira rica em sílica você você pode também atuar enclausurando a fonte geradora do risco então você pode por exemplo pegar o maquinário de jateamento e enclausurá-lo ou enclausurar uma substância química muito tóxica de modo que fique isolada nesse ambiente não tendo dispersão desse agente para o ambiente dos trabalhadores outra forma de atuar na fonte é evitar que os trabalhadores se expõem através de uma automação dessa fonte então a fonte fica isolada e sem nenhum trabalhador lá fazendo o serviço através da automação então aqui está um robô pintando uma cadeira aqui uma pintura robotizada então dessa maneira você atuou lá na fonte que gerava o risco e tirando os trabalhadores da exposição a esses agentes nocivos a atuação no meio de propagação ela vai se dar basicamente através da ventilação da exaustão e da umidificação todos esses três mecanismos atuando no ar haja vista que nós vimos que a imensa maioria desses agentes químicos está dispersa no ar sendo absorvidos pela inalação pela respiração e um pouco pela pele aqui um exemplo de umidificação aqui já foi gerado a poeira na fragmentação dessa rocha e aí joga-se um jato d'água para diminuir a dispersão dessa poeira no ambiente então a umidificação não está direto na máquina trituradora mas no ar em volta desta máquina aqui um outro exemplo de uma esteira carregando minérios também com umidificação evitando que as poeiras se dispersem no ar aqui também um outro exemplo de um trabalho de demolição com umidificação a exaustão nós estamos vendo aqui um indivíduo trabalhando com a solda e fomos metálicos sendo aspirados por esse exaustor então o exaustor aspira todos esses fumos metade de modo que não vá para a respiração do trabalhador e depois esses fumos são filtrados e jogados no ar aqui também um trabalhador trabalhando com poeira e um exaustor bem próximo ao local de trabalho então são maneiras de evitar com que essas formas de apresentação dos agentes químicos quer seja em forma de poeira quer seja em forma de fomos fumaças gases cheguem à respiração desse trabalhador então você faz um trabalho no meio de propagação que é o ar outro exemplo aqui de exaustão né então todo um sistema de exaustão evitando com que esse agente químico venha a ficar disperso nesse ambiente um sistema de ventilação muitas vezes o agente não é tão tóxico e você tem uma melhora substancial da exposição desses trabalhadores apenas ventilando o ambiente fazendo a troca de ar essa troca de ar contínua faz com que diminua a concentração desse agente no ar do ambiente de trabalho diminuindo o risco a esses trabalhadores e aqui as várias formas de ação com o objetivo de diminuir a exposição dos trabalhadores aos agentes químicos nas suas várias formas de apresentação poeira gases vapores neblinas névoas fibras fumos então cada uma dessas formas de apresentação a gente pode optar por uma dessas ações no ambiente quer seja na fonte quer seja no meio de propagação fazendo a higiene ocupacional então por exemplo na poeira você pode fazer a exaustão da poeira um enclausuramento você pode umidificar a poeira fazendo com que essa poeira se aglutine e deposite no solo evitando que essa poeira fique no ar nós podemos substituir a fonte geradora da poeira como nós vimos lá no jateamento de areia gás e vapores nós também podemos usar a exaustão enclausuramento substituição dos gás vapores por exemplo o vapor da gasolina com chumbo tetetila dos solventes da tinta que nós vimos e assim por diante então aqui nós temos nesse quadro opções de ação no ambiente de trabalho frente aos vários tipos de formas de apresentação desses agentes químicos muito bem depois de feito as ações no ambiente de trabalho depois de atuar na fonte geradora ou no meio de propagação através de EPCs através de substituição da fonte enfim todas aquelas formas que nós aprendemos nós temos que monitorar se as ações que foram tomadas foram eficazes ou se serão necessárias novas ações para o controle da exposição dos trabalhadores a esses agentes químicos e aí é o que eu disse às vezes como uma ação inicial do PPRA não é necessário medir é preferível tomar ações já de imediato propor soluções para minimizar o risco depois que essas ações forem tomadas aí você faz as medições para ver se o ambiente está com uma concentração do agente químico num nível aceitável então o monitoramento é uma das partes importantes do PPRA é você verificar se as ações que você tomou foram eficazes e volta e meia tem que se monitorar porque às vezes as ações começam a ficar inadequadas então houve uma mudança de algum maquinário houve alguma mudança de layout e isso precisa ser revisto com frequência ou seja o monitoramento da exposição dos trabalhadores a qualquer agente seja físico químico ou biológico ele precisa ser monitorado ele precisa ser revisto de tempos em tempos muito bem ainda dentro dos agentes químicos nós temos que falar dos asfixiantes os asfixiantes estão lá na NR15 no anexo 11 vocês observem lá que tem alguns gases que são asfixiantes nós já falamos isso em uma aula prévia mas só para lembrar asfixiante seria uma substância que impede de alguma maneira que o oxigênio chegue à mitocôndria e realize a reação da vida que é a reação glicose mais oxigênio liberando energia para o corpo funcionar sobrando o gás carbônico e a água então essa é a reação nós já vimos em várias aulas e essa queima da glicose essa oxidação da glicose com oxigênio ela ocorre lá na mitocôndria da célula aqui está uma célula e a mitocôndria está aqui então essa reação ocorre na mitocôndria qualquer agente que impeça o oxigênio de chegar aqui quer seja atuando lá no pulmão quer seja atuando na corrente sanguínea quer seja atuando na mitocôndria ou em qualquer outro lugar é um agente asfixiante ou seja bloqueia o uso desse oxigênio pelo corpo então os asfixiantes se dividem em simples e químicos os asfixiantes simples são gases que diminuem a concentração do oxigênio no pulmão então são são gases que quando estão no ar ambiental ele entra junto com oxigênio lá no pulmão e o espaço a pressão do oxigênio a nível pulmonar diminui então ele compete com o oxigênio quando vai passar para o sangue do pulmão para o sangue então o asfixiante simples é qualquer gás que dificulte a chegada do oxigênio em quantidade adequada aos alvéolos pulmonares então nós temos o hidrogênio o nitrogênio o hélio o metano o etano o acetileno e os asfixiantes químicos são substâncias que atuam em alguma fase do caminho do oxigênio do pulmão até a mitocôndria então eles impedem a chegada e o uso do oxigênio pelas células então exemplos de asfixiantes químicos o monóxido carbono o ácido cianídrico sulfeto de hidrogênio etc então essas substâncias químicas irão de algum modo impedir que esse oxigênio chegue lá nas células para reagir com a glicose e os asfixiantes simples estão lá no anexo 11 no item 3 onde está escrito assim todos os valores fixados no quadro 1 como asfixiantes simples determinam que nos ambientes de trabalho em presença dessas substâncias a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18% em volume as situações nas quais a concentração do oxigênio estiver abaixo deste valor serão consideradas de risco grave e iminente então vejam quando na presença desses agentes asfixiantes simples como eles competem com oxigênio eles diminuem a concentração do oxigênio a nível pulmonar você tem que ter uma concentração mínima de oxigênio no ar do ambiente senão há um risco imediato para esse trabalhador e a NR estabelece que você não pode ter menos de 18% de oxigênio no ar do ambiente de trabalho quando o trabalhador está exposto a algum desses gases vamos ver aqui na NR15 então aqui na NR15 vamos aqui anexo 11 e aqui no item 3 está aqui todos os valores fixados no quadro 1 asfixiantes simples determinam que o ambiente de trabalho em presença dessas substâncias a concentração mínima de oxigênio será de 18% portanto quando você tiver qualquer uma dessas substâncias você tem que medir o oxigênio no ar e não medir a substância você tem que ver se o oxigênio está acima de 18% então um exemplo disso é o acetileno vamos procurar aqui o acetileno está aqui acetileno vejam que não existe um limite de tolerância para o acetileno está escrito asfixiante simples o que você tem que fazer quando você está com um trabalhador trabalhando com acetileno por exemplo solda com acetileno você tem que ver se a concentração de oxigênio no ar está acima de 18% se estiver abaixo é risco grave e iminente para esse trabalhador vejamos mais aqui argônio asfixiante simples então tem vários gases asfixiantes simples na NR15 olha aqui mais um etano então quando você vê na tabela asfixiante simples você tem que dosar o oxigênio do ambiente onde está esse trabalhador exposto a esse agente vamos voltar ao slide muito bem então fica entendido o que é o asfixiante simples nesses casos você deve dosar o oxigênio eu quero que vocês guardem aqui nesse slide também que quando o oxigênio estiver abaixo de 18% é considerado uma situação de risco grave e iminente lembrem dessa frase grave e iminente que nós vamos vê-la agora mesmo novamente os asfixiantes químicos são substâncias então que impedem de alguma maneira que o oxigênio seja usado pelas células por exemplo o monócto de carbono é uma substância que ela combina com a hemoglobina da célula vermelha dos glóbulos vermelhos do sangue nós já vimos que os glóbulos vermelhos do sangue é que carregam o oxigênio para o corpo todo e o monócto de carbono ele se liga a hemoglobina que é a mesma substância que carrega o oxigênio mas a ligação do monócto de carbono é muito mais forte do que a do oxigênio então conforme a concentração do monócto de carbono no ambiente esse monócto de carbono toma conta de toda a hemoglobina não há espaço para o oxigênio e os glóbulos vermelhos não conseguem transportar oxigênio e pode levar o indivíduo à morte conforme a concentração então quando esse monócto de carbono se liga à hemoglobina forma a carboximoglobina depois vocês podem olhar lá na NR7 no quadro 1 vocês vão ver que os trabalhadores expostos a monócto de carbono você tem que dosar a carboximoglobina que é exatamente dosar o quanto de hemoglobina está saturada com o monócto de carbono muito bem o ácido cianítrico por exemplo também se liga à hemoglobina também dificultando o transporte de oxigênio o sulfeto de hidrogênio ele age na mitocôndria dificultando a respiração celular enfim então os agentes asfixiantes químicos são substâncias que de algum modo fazem com que aquela reação da respiração celular glicose mais oxigênio não ocorra então dependendo da concentração o indivíduo pode morrer exposto a um desses asfixiantes vamos ver alguns exemplos aqui na NR15 vejam bem aqui está o ácido cianítrico então é uma substância que tem limite de tolerância pelo quadro do anexo 11 da NR15 então há um limite de exposição para o ácido cianítrico exatamente porque ele é um asfixiante químico vamos ver aqui a NR7 como eu disse olha aqui monóxido de carbono ó monóxido de carbono você vai dosar a carboximoglobina no sangue desse indivíduo então exatamente porque o monóxido de carbono se liga a hemoglobina que é o pigmento dos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio vamos voltar aos slides algumas substâncias lá no anexo 11 da NR15 tem uma coluna chamada valor teto as substâncias que tem na coluna valor teto marcada são agentes químicos cujo limite de tolerância não podem ser ultrapassados em nenhum momento da jornada aquele valor para os agentes químicos que tem o valor teto no quadro 1 considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro isso porque são substâncias que são muito irritantes tipo astro formol você não pode em nenhum momento da jornada não só a concentração média da substância no ar mas ela não pode também ter picos então quando esse pico passa o valor teto é um risco para o trabalhador vamos ver aqui na tabela alguns com valor teto aqui de novo no anexo 11 vamos ver aqui vejam aqui item 4 valor teto e vamos aqui no quadro ver as substâncias que tem valor teto vejam aqui a coluna valor teto e se você olhar aqui você vai ver alguma substância tipo ácido clorídico por exemplo como eu disse são substâncias muito irritantes e que em nenhum momento da jornada esse valor pode ser ultrapassado porque são substâncias muito irritantes então não só a média da concentração mas em momento nenhum da jornada esse valor pode ser ultrapassado isso então é o chamado valor teto além disso o quadro 11 nos traz a seguinte informação que é o valor máximo cada uma das concentrações obtidas nas referidas a amostragens não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que se segue sob pena de ser considerada risco grave iminente lembra que eu falei agora mesmo risco grave iminente então se a gente lembrar o que essa frase risco grave iminente representa vamos ver aqui se vocês lembraram lá na NR3 que trata de embargo e interdição no item 3.1 está escrito assim embargo e interdição são medidas de urgências adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave iminente ao trabalhador ora o que eu quero que vocês entendam é que uma fiscalização pode embargar ou interditar uma empresa ou um setor se houver risco grave iminente então quando você dosa o agente químico e além dele passar o limite de tolerância ele ultrapassar também o valor máximo é um risco grave iminente para o trabalhador e esse ambiente pode ser interditado como se calcula o valor máximo o valor máximo você pega o limite de tolerância e o fator de desvio esse fator de desvio ele é dado pelo quadro 2 lá do anexo 11 então se a substância tem um limite de tolerância de 0 até 1 o fator de desvio é 3 de 1 até 10 o fator de desvio é 2 e assim por diante então uma substância que tem limite de tolerância de 50 por exemplo ppm você vai multiplicar 50 vezes 1.5 então 75 e se a concentração estiver acima de 75 você está diante de uma situação de risco grave iminente então esse é o chamado valor máximo muito importante porque nesse caso você tem um risco evidente ao trabalhador pois bem e ainda em relação ao PPRA nós já vimos bem agora como atuar no ambiente melhorando as condições do ambiente de trabalho através da higiene ocupacional nós podemos também dentro do PPRA trabalhar no processo do trabalho para diminuir o risco de exposição desse trabalhador e posteriormente no EPI quanto ao processo do trabalho a gente viu que a ACGH ela tem um limite de tolerância um limite de exposição para cada agente químico de 40 horas por semana enquanto a NR15 traz um limite de exposição para 48 horas por semana nós estamos falando aqui em 8 horas dia esse limite de exposição quando você joga naquela fórmula que nós mostramos agora mesmo você pode reduzir a exposição do trabalhador em termos de tempo então você pode gerar um revezamento naquela atividade para que o trabalhador se exponha um menor tempo àquele agente químico quando você não consegue eliminar ou minimizar bastante o risco em relação àquele determinado agente químico você pode fazer um revezamento fazendo com que cada trabalhador se exponha um menor tempo àquele agente então digamos que um agente químico tem um limite de exposição para 10 miligramas por metro cúbico isso é para 8 horas se você jogar na fórmula para 2 horas vai aumentar o valor do limite de exposição sem risco para esses trabalhadores ou seja a concentração do agente no ar ambiental poderá ser maior para um trabalhador que fica só 2 horas é claro que isso não é o ideal o ideal é a eliminação do risco mas em algumas situações nós temos que abrir mão da questão do revezamento lembrando que como nós vimos agora mesmo isso não é válido para aqueles agentes que tem valor teto nem para aquelas situações onde já atingiu o valor máximo porque aí você tem um risco grave e iminente para o trabalhador em qualquer momento então isso vale para situações onde você tem uma média de concentração daquele agente no ar e aí você faz esse revezamento para que o trabalhador fique menos tempo exposto menos tempo respirando menos tempo em contato com aquele agente químico nocivo então dentro do PPRA é uma das formas de você diminuir o risco ao trabalhador muito bem chegamos então ao EPI nós não podemos nunca esquecer que o EPI é a última opção em termos de proteção do trabalhador nós temos que priorizar a ação no meio ambiente a ação de higiene ambiental deixando o EPI como a última opção é claro que em situações onde você está implantando as medidas ambientais às vezes como uma medida emergencial você tem que fazer com que os trabalhadores usem o EPI temporariamente até que você consiga minimizar o risco do ambiente de trabalho o que a gente vê constantemente é que se faz PPRA usando só EPI esta nós sabemos é a maneira incorreta de fazer PPRA mas infelizmente é uma realidade então nós temos que sempre priorizar as mudanças ambientais para que o trabalhador não se exponha ao risco e o EPI seja só para minimizar ainda mais o risco desse trabalhador o EPI tem que ficar por último porque são inúmeras variáveis que podem tornar esse EPI ineficaz na proteção desse trabalhador o trabalhador tem que ser treinado o trabalhador tem que se adaptar ao EPI tem que trocar com frequências tem que ser conscientizado do uso correto enfim são múltiplas variáveis que interferem na eficiência do EPI o que com certeza faz com que ele seja a última opção em termos de proteção ao trabalhador quanto ao EPI nós vimos que as principais vias de absorção são as vias respiratória e a pele a via cutânea portanto os EPIs serão direcionados principalmente a proteção desses dois sistemas então máscaras de proteção respiratória e equipamentos de proteção da absorção dos agentes químicos pela pele aqui abaixo você tem um link a uma aula sobre EPI na proteção em relação aos agentes químicos que nós fizemos em parceria com o Nestor e o Mário Sobral lá do SST é o canal de antemão agradeço a esses amigos que aceitaram o meu convite de preparar uma aula sobre EPI em relação aos agentes químicos então aqui embaixo vocês tem um link para terem acesso a essa aula e aprenderem mais sobre proteção individual em relação aos agentes químicos ainda dentro do PPRA nós não poderíamos de jeito nenhum esquecer que treinar educar é uma parte importantíssima do PPRA nós temos que treinar esse trabalhador e para treinar vocês tem que conhecer sobre o produto químico então sempre ser curioso sobre o agente químico buscar informações por isso que as primeiras aulas sobre agentes químicos foi como buscar informações sobre aquele determinado agente químico estudem o agente procurem saber como ele faz mal procurem saber como ele é absorvido porque só assim vocês poderão treinar esses trabalhadores orientar sobre o uso correto do equipamento orientar sobre os efeitos sobre o corpo orientar sobre como esses trabalhadores poderão adoecer se eles não se protegerem fazer com que esse trabalhador participe de ideias para minimizar o risco no ambiente de trabalho então a higiene ambiental é uma ação coletiva é uma ação de todos e para isso o trabalhador tem que estar consciente do risco ao qual ele está sendo submetido treinamento é essencial em PPRA muito bem próxima aula então falaremos do PCMSO em relação aos agentes químicos há inúmeras dúvidas em relação a como controlar a saúde desse trabalhador haja vista a enormidade de agentes químicos que o trabalhador pode estar exposto e aí a gente vai tentar destrinchar um pouquinho desse programa em relação aos agentes químicos como que a gente poderá fazer da melhor forma possível o acompanhamento da saúde dos trabalhadores expostos a esses agentes muito obrigado façam críticas façam sugestões para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse canal por favor sigam a sequência para o melhor fluxo de aprendizado de aprendizado de aprendizado Obrigado.